Olá pessoal, eu sou o Dr. Massal e sejam bem-vindos ao Vlog MED TV. Na aula de hoje vamos aprender onde é o local de produção do hormônio aldosterona e como ela atua na secreção de potássio e reabsorção de sódio. Então vamos lá! A aldosterona é um hormônio produzido a partir de moléculas de colesterol. Sabemos que a glândula adrenal ou suprarenal está situada acima dos rins. Sendo uma de cada lado. A adrenal apresenta uma região cortical periférica e uma região central conhecida como medula. Nas células da região cortical é que são produzidas as moléculas de aldosterona. Existem dois estímulos principais para a liberação da aldosterona no sangue. A presença da angiotensina 2 e o aumento dos níveis de potássio no sangue. Após ser liberada na corrente sanguínea, a aldosterona tem um papel importante de atuação nos rins. Mais particularmente na região dos túbulos contorcidos distais e nos ductos coletores dos néfrons. Vamos ilustrar aqui a anatomia histológica dessa região. Aqui temos o lúmen dos túbulos, onde está sendo formada a urina. Aqui ao lado temos as células principais. Logo ao lado temos a membrana basolateral. E, por fim, temos os capilares peritubulares. Nas células principais, temos maior concentração de potássio do que o habitual. Enquanto que no sangue presente nos capilares peritubulares, temos maior concentração de sódio. Nas membranas basolaterais, temos o local onde se encontra a bomba de sódio potássio, que funciona com o consumo de ATP. E realiza transporte de dois íons potássio e três íons sódio contra o gradiente de concentração. A aldosterona atua estimulando essa bomba. Além disso, ela também atua na inserção de canais de potássio e canais de sódio na superfície voltada para o lúmen dos túbulos. Assim, esses íons se deslocam a favor do gradiente de concentração. Ou seja, o potássio se desloca em direção à urina, ao mesmo tempo que o sódio do lúmen se desloca para o interior da célula principal. Visto que a concentração de sódio nessa região é menor em parte devido ao funcionamento da bomba de sódio potássio. No balanço final, teremos redução de potássio e aumento do sódio no sangue. Junto com o sódio, teremos mais reabsorção de água. Porém, é importante lembrar que a permeabilidade da água na região final dos túbulos contorcidos distais e na região dos ductos coletores são controladas pelo hormônio ADH. Com o aumento da volemia, temos o aumento do volume ejetado pelo coração. E, consequentemente, temos o aumento da pressão arterial, como podemos ver na fórmula da pressão arterial. Agora, nesse ponto, conseguimos entender melhor por que no hiperaldosteronismo, que é uma condição clínica em que existe grande liberação de aldosterona na corrente sanguínea, encontramos hipocalemia, que é a redução dos níveis de potássio no sangue, com hipernatremia, que é o aumento dos níveis de sódio no sangue. E hipertensão arterial. E também conseguimos entender melhor por que os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona, atuam dessa forma, visto que eles bloqueiam a ação da aldosterona nas bombas de sódio e potássio nos túbulos contorcidos distais, reduzindo a secreção de potássio e reabsorção de sódio, e, consequentemente, reduzindo a reabsorção de água, promovendo mais diurese. Para complementar mais o assunto, sugiro que vocês assistam também as aulas de fisiologia renal. Vou deixar um link na tela e na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Vou deixar aqui também o link para as outras aulas. Não se esqueçam de assinar o canal, curtir nossa página no Facebook, e se gostou do vídeo, deixe seu like, adicione aos favoritos e ajude na divulgação para que possamos postar vídeo com mais frequência. Vou deixar na descrição do vídeo as referências de um material utilizado. Deixe suas críticas e comentários e até a próxima!